Olá pessoal, meu nome é Juliana Paiva, sou do canal Sorvetes por Amor e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa taça, a Chocomax aqui a gente chama de Chocomax, mas algumas pessoas chamam de Avalanche e tem outros nomes, aí vai daqui a atividade de vocês, vocês podem dar o nome que vocês quiserem vamos dar para os ingredientes? pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente vai usar na taça Chocomax vocês vão usar o creme de avelã, o famoso Nutella vocês vão usar castanha, só que pode também pôr granulado, pôr confete, aí vai do critério de vocês duas bolas de sorvete, chantilly, cereja, ibis e a cobertura de chocolate para enfeitar o pratinho a montagem da taça agora, vocês vão pegar o creme de avelã passar por toda a taça, mas para o lado de fora pode rebocar bem ela, agrada o cliente de vocês vamos terminar de passar aqui depois que vocês passarem o creme de avelã, vocês vão passar a castanha com o fato de vocês for jogando a castanha, ela já vai grudando mas é bom vocês darem uma ajudinha e dar uma batidinha na taça, para ela grudar mais aí vocês vão colocar o sorvete por cima vocês vão colocar o chantilly a cereja e o piso agora vamos decorar o prato é bom vocês colocarem no prato branco, para ele parecer bem a cobertura fica bem destacado joga uma castanhinha e tá bom pessoal, se você gostou do nosso vídeo e não é inscrito, corre lá, se inscreve no nosso canal, dá o nosso joinha e clica no sininho para você receber mais notificações Obrigada 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 Obrigada